Olá, sou a Vitória Quintal. Vim aqui, olha, trazendo um produto sensacional pra vocês, dessa minha grande parceira, a Círculo. Olha que legal, bacana, né? É um produto fantástico, gente. Esse produto, olha só, é o Zumbo XL, tá vendo? Olha que legal. Ele é um produto pra você fazer aí um crochê ou um tricô à mão, né? Você vai poder fazer aí almofadas, algum trabalho assim pra decoração da sua casa. Muito legal. E você vai encontrar esse produto, sabe aonde? Aqui, olha, nesse endereço, www.bazarhorizonte.com.br Tem seis cores na cartela, mas tem uma delas que já está até esgotada. Isso é um sucesso, você não tem noção. Dentro desse novelo aqui, olha, vem 22 metros e tem receitinha aqui, olha, no verso e tem também pelo aplicativo da Círculo, né? Pra vocês acompanharem e ver qual trabalho que dá pra vocês fazerem. Acessem aí o site www.bazarhorizonte.com.br e adquira. Vai chegar aí na sua casa, né? Esse produto fantástico.